O sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Quem foi, vai, vai Pois que você sai, o mundo se distrai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Que assim seja, amém Quem foi, vai, vai Obrigada. 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 Obrigada.